Antes de conhecer a pessoa que se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixe o teu like. Galera, quer um conselho? Não tem como conversar com a Sky. A única forma de conversar com a Sky é você abrir uma reclamação no Reclame Aqui e ir com a ação no Procon ou entrar na justiça contra a empresa. A empresa não responde aos seus clientes Sky livre. Então a única forma de você resolver a sua situação é você abrir uma ação judicial contra a empresa que só assim ela vai poder olhar quando o processo estiver entrando contra ela e tentar resolver na forma amigável. Você que é Sky livre, você que tinha seu aparelho que comprou como livre tente buscar na justiça o seu direito de ter o seu dinheiro de volta ou que eles te dêem o sinal. A melhor forma se eles não querem te dar o sinal é te reembolsar pelo produto que a ti foi vendido. Você que tinha uma Sky livre e eles bloquearam o sinal, entre na justiça, procure seus direitos, batalhe para que você conquiste a sua dignidade de ter sua TV livre. E se eles não quiser voltar, propõe em cima deles, reclame aqui e patrulha xerife do consumidor. Procure a eles que você vai ter um rumo para poder resolver o seu problema. O xerife do consumidor está lá no Facebook, o reclame aqui está no Google, é só você digitar e abrir a sua reclamação. E o Procon está na sua cidade ou na cidade mais próxima de você. Valeu? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o teu like e aperte o sininho de notificação. Um abraço. Vai lá no canal também, dicas digitais e se inscreve, compartilhe os vídeos dele e dê o teu like. Um canal muito bom para você que tem interesse em ter as suas novidades sobre TV por assinatura e algumas tecnologias. Um abraço. Tchau, tchau.